E homem bonito, Caju e Tantônio estão chegando aí para participar com a gente, sempre nosso hoje em dia. Aliás, você sabe que é inaugurado, né? Sábado 1 da tarde aqui na Record Minas e também na Record Internacional. E com uma novidade muito legal. Primeiro lugar em audiência em Portugal, sabia? Que legal, hein? Caju e Tantônio, primeiro lugar em audiência em Portugal. Parabéns pra esses dois manés que merecem demais. Quer saber por que que estão dizendo que eles estão bonitos na fita aí? Eles foram acompanhar, sabe quem? Quem? O Mister do Universo em um passeio pelo metrô de Belo Horizonte. É verdade, eles foram apresentar o povo mineiro pro nosso bonitão e ele ganhou um concurso de homem mais bonito do mundo. Eu não concorri, né? Pois é, se você tiver concorrido, você ia ganhar dele com certeza. Eu não concorri. Dá só uma olhada no que eles aprontaram. Eu não concorri isso não, né? O que foi isso? O que que a gente não faz pelo hoje em dia? Sério mesmo, essa matéria tinha que ser feita por mulher, pô. Pô logo de manhã aqui no metrô pra dar uma volta com quem? Com o Mister Universo apresentando, Ralf. Podia ser muito bem a Natália, né Natália? Em vez de você ficar aí, ó, dar uma volta com a gente, mas não, mandou o Mister do Universo aqui. Agora nós dois temos que apresentar o Mister do Universo, Ralf, pra minerada, porque a minerada reclama que tem mais mulher do que homem aqui em Belo Horizonte, né? Mas agora elas tem um homem aí que ganhou o Mister do Universo, que foi concorrer com 70 candidatos, foi na cidade do Peru. Era equipe pra Peru. Você tava no Peru, você tava no Peru em um ano antes. Eu tava no Peru. Literalmente no Peru. Você é de onde, Ralf? Eu sou de Pompéu, Minas Gerais. É igual tem a Miss Brasil, no feminino, é o Mister do Universo. É o Mister do Universo também. A Miss Mundo, né? A gente podia concorrer, Toto, eu não sabia disso, não. Ah, nós vamos perder direto. Vamos dar uma volta aí e te apresentar pra minerada, beleza? Vamos lá, vamos lá. Eu tô a fim de conhecer essas mulheres bonitas aqui de Belo Horizonte. Então segura aí, gente. Hoje, dando uma volta com o Mister Universo. Ah, adeira. 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 Você, como bom mineiro, você já entrou no trem, né? A gente sempre tem que ter uma tradinha no trem, né? É, no trem mineiro. É o metrô aqui. Com certeza. Quando é que você embarcou nessa aí, nessa carreira aí, pra chegar ao Mister do Universo? Então, as coisas aconteceram muito naturalmente, né? Como tudo na vida acontece de forma natural, né? No momento que a gente menos espera. Pra gente não acontece nada. Não acontece nada. Então, eu tava assistindo um concurso de beleza feminina, normalmente, né? Inspirado em Natália Guimarães. Aí pensou assim, vou pôr um silicone. Que é uma das mulheres mais lindas do mundo, né? E fui assistir um concurso de Miss Brasil. Dentro da plateia, me convidaram pra uma seletiva. Tinha um goleiro lá, um cara? Tinha um goleiro, eu participei da seletiva. Ganhei o concurso estadual, depois ganhei o concurso brasileiro, né? E fui pro Peru, onde eu disputei com 70 candidatos. Mas logo o Peru, né? Podia ter outro país. Já entrou no Peru de cara, né? Dá pra apresentar pra você aqui, ó. Pras meninas aqui, ó. Gente, você sabe quem que é ele? Não. Leia ali na faixa. Miss Universo. Ah, você já viu falar em Mister Universo? Não. Tem a Miss Universo, né? Mulher. E tem o Mister Universo. E ele ganhou. É o Mister Universo. O que vocês acharam da beleza dele? Muito bonito. É? Muito bonito. Você votaria nele? Votaria, sim. Você também? Com certeza. Pra representar o país e representar o mundo, primeiramente, além de beleza física, você tem que ter um certo conteúdo pra mostrar. Por exemplo, você tem que ter um envolvimento com sustentabilidade, com ecologia, com meio ambiente. Quem ficou aí em segundo lugar? Cuba. Cuba. Então, quer dizer que tinha um cubano atrás de você? Ele ganhou um concurso lá no Peru, concorrendo com 70 candidatos do mundo. É ruim. É, ganhou o concurso lá no Peru, né? O que você achou do Miss Universo? Vamos ver se ela pode falar perto do marido. Chique. Esse chique, você sabe, né? É um eufemismo que chama isso. Ela te falou assim, não, amor, você tá chique hoje. Ela já falou isso com você? Ela sempre fala comigo. Chique, quer dizer o quê, então? Eu sou bonito. Vamos entrar no metrô que vamos ver o impacto que dá dentro do metrô, hein? E aí, você aí que tá aí quietinho, olhou pra ele que eu vi. O que você achou do Miss Universo? Sei lá, moço. E você? Falar que ele é feio é doido, né? Boa pinta, hein? É? É. Homem nunca fala assim, um cara é bonito, né? Fala é boa pinta, né? É, boa pinta, hein? Trouxe o troféu pra você. Pra mim, não. Pra Minas. A senhora acha que ele mereceu, ele mereceu ganhar o concurso do Miss Universo? Com certeza. Você não liga e vai falar não, claro que não, né? Se ela tá comigo, porque é minha. Porque ela é louca, ó, quer dizer, porque ela gosta de você. Aí, o metrô tá chegando aqui e agora nós vamos voltar pra casa, né, Gajú? Vamos voltar pra casa? Vamos voltar. Volta com a gente, vamos voltar com a gente aí, vamos lá? Vamos lá com o Miss Universo, vamos lá? Vamos lá. Por favor, agora com vocês, Miss Universo, Ralph, música tocando. Palmas para o Miss Universo. Vai, André. Todo mundo batendo palmas. Vai, Miss Universo. Vai, vai. Aê. Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, rodadinha. Uma dez, vai rápido. Dez. Dez. Onze. Dez, dez, ali. Dez. 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 Antes você trabalhava com o quê? Antes. Eu era assessor parlamentar em Brasília. Ah, já era? Já fazia política, né? Já fazia política, né? Mas também antes disso, eu trabalhava com empresas privadas, como gestor de pessoas. Sou formado em duas faculdades, tenho duas pós-graduações. Então, tem uma bagagem bacana já, que me ajudou a chegar bem. Ah, o seu, você se achava bonito? Dez de novo, se eu olhava na espécie, você não se achava bonito. Eu sempre me cuidei muito. Se você não tem um astral bacana, você vai criar rugas cedo, você vai criar problemas de estresse muito rápido, de depressão, de ansiedade, enfim, tudo isso. Tudo isso é pra você, tá vendo? Não deixar os problemas do dia a dia... É isso. Ah, mas eu convivo com o meu problema aí. Meu problema, eu convivo comigo. É isso que eu tô falando pra você. Tudo que ele falou, eu falo pra você. Todo dia eu falo isso pra você. É pobre não, você tá bem de vida, ele tá bem de vida. Esse é o que é nele que tá usando os negócios de eu aí. Cuida! Ó, eu vou dar uma nota então, vou dar uma nota pra ele. Tá louco. Aí, dois reais. Bonito, né, Dudu? É que cê é doida, bicho. Um homem, pra mim, o máximo que consegue ser é simpático. Pois eu acho que se você tivesse concorrido com ele, você ganhava. Ah, tá. Não, não é pra não vender. Com certeza, né? Quase, é com você. Valeu.